Na quinta-feira, Felipe Camargo me deu uma entrevista corajosa. Falou de sucesso, decadência, superação e o retorno à televisão. Conta pra gente, Felipe, quem é o Dante, né? Esse protagonista que você vai viver na nova minissérie. Bom, o Dante é um personagem baseado no Hamlet, do Shakespeare. Só que ao contrário do Hamlet, né? Que busca a vingança e acaba encontrando a morte. Mas o Dante, ele procura reencontrar o amor, o trabalho e encontra a vida, né? E de uma forma muito bem-humorada. É, você tá maravilhosa. Tem quase 20 anos aí que você não fazia um papel de destaque na TV. Como é que tá sendo essa sua volta? O que isso significa pra você, Felipe? Ah, é uma benção, né? Assim, eu tô muito feliz. Eu acho que é uma oportunidade, assim, eu agradeço demais ao Fernando por ter me dado essa oportunidade. E ela é uma coisa que eu tava esperando há bastante tempo, né? Vamos falar, então, de vida pessoal. Durante algum tempo, Felipe, você apareceu na mídia, na imprensa, mais por causa da vida pessoal do que da profissional, né? Podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Tá. Então, vamos começar, então, com a Vera Fischer. O que que ficou desses anos juntos? O que que ficou? Nossa, meu filho. Que hoje tem... Um fruto lindo, né? Tá com... vai fazer 17 anos, tá com 16 anos. Já é um homem, tá maior que eu. Me dá conselho e tudo. Mais alguma coisa? Ah, ficou uma amizade, né? Porque, assim, foi uma história bacana. Por mais conturbada que tenha sido, tinha muito amor também, né? E ficou uma amizade. Eu tenho o maior carinho pela Vera. Ela é mãe do meu filho. Você mesmo falou, quer dizer, foi um período conturbado ali. Você se arrependeu de alguma coisa? Bateu algum arrependimento? De alguma coisa que você tenha feito? Até porque, né, eu acho que tudo que a gente é, é fruto do que a gente foi, né? E eu gosto de quem eu sou. Vamos falar um pouquinho sobre drogas e o álcool. Até que ponto você chegou no vício? Bom, eu cheguei a um ponto de não saber direito o que que eu ia fazer no dia seguinte. Quer dizer, eu acho que a pior coisa é você perder o teu livre-arbítrio. Aí você realmente vira um escravo, né? E o mais difícil é você reconhecer isso, né? É a partir do momento que você reconhece, que você admite que você foi derrotado pelo álcool, pelas drogas, enfim. É você dar início a uma recuperação. E quando é que você decidiu, tá, agora eu vou parar? Vou dar um basta nessa situação? Bom, eu acredito em Deus. Eu não acredito que a gente venha do nada e vá pro nada, né? Então, eu um dia parei e falei assim, eu não quero fazer a passagem aqui na Terra, nessa minha vida, né, Felipe, dessa maneira. Eu não quero que essa... eu quero fazer essa história pra mim. Eu quero mudar isso. Eu quero poder criar meu filho, né? Meu filho também me ajudou muito nisso. Como é que foi o processo de recuperação? Quanto tempo ele levou? Eu tô há 13 anos, né, sem bebê, sem drogar, enfim. Dizem que isso não tem cura, né? E eu não tô afim de testar pra ver se eu tô curado. O que foi mais difícil pra você, Felipe, nesse processo de recuperação? É reconhecer mesmo. Reconhecer. E também aceitar o fato de que ninguém tinha que reconhecer isso. Porque essa dúvida sobre mim, ela durou bastante tempo, né? E dura ainda, tem gente que tem preconceito. Mas isso eu fiz pra mim. Eu fiz pra... Eu fiz pro meu filho. É isso. Hoje, né, pros jovens, pras famílias que estão lidando com o problema das drogas dentro de casa, o que que você diria pra essas pessoas? Tentar ver uma pessoa que tá passando por isso, não como um louco, um estranho, um doente, mas uma pessoa que está com problema, né, que precisa de apoio. Agora, o principal mesmo é a própria pessoa querer, né? Agora, Felipe, pra gente encerrar aqui essa entrevista, qual Felipe Camargo é melhor no que faz? O mocinho de Anos Dourados ou o Felipe de hoje? Eu digo que eu prefiro o de hoje, né, é claro, porque eu vivi tudo isso, né? Até já vivi o Marcos lá do Anos Dourados. Então, agora, eu tô aqui. O de hoje é mais experiente, há pra gravar, isso pra vida também, né? É, inevitavelmente, né? Então, tá bom. Felipe, muito obrigada por essa conversa sincera, viu? Valeu. Boa sorte e sucesso aí pra você nessa sua nova fase, nesse seu segundo tempo de vida, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigada. Tchau.